Nada. Beleza! Boa! Desenvolve, Pila! Ai, vem lá na primeira! Vem lá na primeira! Vem, eu! Sete pontos, o Jota vai pegar! Salve, salve, galerinha! Tudo bem com vocês? Estamos aqui pra mais um vídeo no nosso canal e dessa vez o Paulo já veio falando. Ah, não. Ah, não. Esse jogo, não. Que não sei o quê. Mano, ela quebrou a banca nesse jogo essa semana. Não, essa semana não, que já começou o outro. Semana passada. E já quer jogar de novo. Semana passada. Jurassic King Dom. Joguinho do dinossauro. Estamos com uma banca de um incendio. Nossa, eu perdi. Nossa, olha o Jota. Porque, olha, entrava o Jota ali e depois virava o cabeça de roleta. Nossa. Beleza. Ah, pegou, pegou. Vai virar o Wild. Nossa, pegou, pegou, pegou. Nossa, pegou, pegou, pegou. Ah, é só isso. É muita coisa que podia vir, cara. Vamos lá, vamos lá. Tá vindo bastante dois escados. Nossa. Mano, é só continuar, Bianca. Nossa. Mano, isso aqui era... Nossa, era tudo pra forrar, velho. Até lá onde estava o Wild. E aqui ia virar mais dois. Era tudo pra forrar. Era tudo pra forrar. Na Konek-chan. Boa. Beleza. Nossa, estava difícil. Virou logo... Roberto Carlos ali, velho. Vem a dragão aqui na primeira. Dragão, mano. Quem que é dragão? Esse aqui, ó. Esse é o Tiranossauro Rex, velho. Tiranossauro Rex. Eu não usei esse shampoo. Prometo, eu não usei esse shampoo. Você já usou, mano. Não usei, mano. Você já usou, mano. Não usei, Bianca. Não usei esse shampoo de 500 contos. É 180 contos só. Ah, não. Não dá, velho. Não posso acreditar nisso. É mentira. É verdade. Beleza, virou o Wild. Vem o quê? Vem o quê? Que eu tinha chamado você no começo. O que é esse o quê? Nossa, tá de quanto? Não. Ô, da onde? Como assim? Não acreditou ainda? Não acreditou no quê? No shampoo, não. Juro pra você. Sério? Por isso que eu usei. Não usei, não usei. Você usou, mano. Não usei. Virar, virar. Não usei, Bianca. Relaxa. Pode ficar tranquilo. Usei o meu anti-caspa. Mentira. Tá mó cheirando seu cabelo. Ah, você acha que o meu anti-caspa não tem cheiro agora? Tem, mas seu anti-caspa custa oito pila. Oito pila tem o nariz, vírgula. Porque é clear man. Faltou um. Faltou um. É clear man. Clear man é 20 pontos. Por isso que eu uso bem pouco. Eu uso só... Opa! Umas gotinhas bem pouco assim no cabelo. Mano, tá com cheiro no meu cabelo. Não tá, Bianca. Olha aqui. Ai, ai, Bianca. Você bateu na pereba. Sério? Ai, mano. Eu tô com uma apta, galera. Bem aqui nesse negócio. Pode ver que tá inchado. Tem relou a mão assim, ó. Tá muito dolorido. Relou dói. Eu tô comendo as coisas. Tá doendo? Minha mãe falou pra colocar bicarbonato de sódio. Mas eu vou dar uma pesquisada antes. Nossa, mano. Aquela coisa, mano. Que escuta. Vai, vai. Aí você tá falando isso, criticando. Aí nós vai lá e pesquisa e tá falando que tem que abonzar. Aí você vai ver. É. Nossa, mas que tá doendo pra caramba, velho. Verdade. Pergunta no hospital se é bom. Mas no hospital não é coisa de dentista, não é? Sabe de boca? Não é sempre. No hospital sabe de boca? Lógico que sabe. Aprendi sobre tudo, fi. Até aprendi até sobre piolho. Ah, tá zoando? Sério? Piolho não se chama piolho. E você não aprendeu a cuidar ainda dos seus? Ah! Ah, galera. Mentira, mentira. Agora ela não tem, galera. Mas eu vou contar. Quando a gente começou a namorar, que ela foi em casa pela primeira vez, ela passou piolho pra todo mundo da minha casa, mano. Aí todo mundo tava com piolho. Minha mãe falou. Nossa, mas quem que tá com piolho, velho? Foi descobrir. Ela tinha pego piolho lá na casa dela e trouxe pra gente. Não, deixa eu explicar pra vocês. Calma, calma. Foi assim, ó. Gente, eu gosto muito de criança, né? Aí o meu inquilino, o inquilino da minha mãe tinha uma criança. Eu ficava sempre lá no colo, tipo, brincava com ela e tudo mais. E criança, você sabe que geralmente assim pega piolho por causa da escola, né? Pega piolho, né? Aí adivinha quem pegou piolho? Eu. Mas foi por uma boa causa. Tava brincando com uma criança. Sim. E a boa causa foi levar lá pra minha cidade, que é Agudos. Uma cidade desse tamanho assim, né? Cabe todo mundo lá. Um ovo. Um ovinho de cidade. Mas é uma cidade muito gostosa de se morar. No! Vem! 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 E a Bianca passou piolho pra minha família inteira. Vem! Vem! Ai, piolhento, cara! Não veio. Mano, você virou piolhento, mano. Você catou piolho. O piolho não para na minha cabeça aqui. Para, Elendia. Piolho sai da minha cabeça e vai pra outra. Vai na irmã dele, mano. O cabelão tá na bunda, mano. Catou piolho. Nossa! E a minha irmã, quando pegava piolho, era difícil de tirar, viu? Eu também. Por isso que minha mãe... Nossa! Nossa, tem chance. Vamos, garotão. Vamos, garotão. Manda o scatter. Ah! Vamos dar uma aumentada na mão aqui. Vamos nessa. Ai, faltou um Jota pra virar o Wild, Bianca. No! Até a esquina! Ia forrar. Não ia forrar, mas ia conectar bem. Porque não ia ter multiplicador, né? Eu acho que vence bônus, tá? A Bianca não pegou bônus até agora. Aqui, ó. Na funcionalidade. Então, tamo tranquilo. Então, tamo tranquilo por enquanto. Não, que minha mão não esteja coçando. Espero que não. Vai pegar os 10. O K. Vem o K. Vem o K. Vem o K. Vem o K. Quanto? Fiquei em Zepinho, mano. Vai, vai. Vamos, vamos. Deu cãibra. Meu Deus, continua. Tem o que na primeira? O que na primeira? Nossa, tem o Jota na segunda também, mano. 25, pô. Eu fico sentado em cima da minha perna aqui. Agora diminui? É, diminui. É, um pouquinho, né? Vai aí, amigo. Você que está com a mãozinha... Hoje eu falei pra Bianca, ó. A semana passada foi a vez dela. Na anterior era eu que estava cagado. Só que daí quando nós jogamos um contra o outro... Nossa. 10 na terceira, boa. Beleza. Continua, garoto. Casinha aqui. O K. Era K. Olha, a Bianca pediu o quê? Eu confundo. Eu confundo Y... Ó. W com Y. W com Y. Pra falar, na hora de falar. Mas eu sei o que é o quê. Qual que é cada um. Eu também confundia. Mas eu confundo só na hora de falar. Mas eu confundo menos agora. Na época que você estava aprendendo... Ah, até hoje você não sabe. Lembrei agora. Eu ia falar na época da escola que falava direita e esquerda. A Bianca até hoje não sabe direita, onde quer esquerda e direita. Eu não sei, galera. Porque ela não teve essa aula. Quando eu olho o GPS, aí eu confundo. Aí, outro dia meu tio estava dirigindo e eu falei... É direita, mas era pra esquerda. Aí, quando eu falo pra esquerda, é direita, entendeu? Mas vambora. Tem que entender o que eu falo. Vem. Vou clicar. Cliquei. Ai, vem. Vem. Vem o bônus. Vem o bônus. Ai! É porque, ó. Na escola você vai aprendendo assim. A professora já vai te ensinando, ó. Você escreve... Você é canhoto? Sabe que é canhoto. É quem escreve... Quem faz as coisas com a esquerda. Aí, a maioria falava que não era. Quem é canhoto é a esquerda. Quem é destro é a direita. Então, eu sempre ficava. Tipo, eu escrevo com a direita. Então, eu fazia o quê? Ela fala... Quando eu ia falar direita, eu fazia meio que assim, como se eu fosse escrever. Aí, eu sabia que era direita. Quando você tira a carta, eu vou te ensinar. Oi, pra que direita. Nossa, aí eu vou tudo errado. Vai mesmo? Mas você também erra. Não, direita e esquerda não. Não, mas eu vou olhar no GPS e você... Não, o GPS é sinistro. É muito confuso, cara. Aí, outro dia... Mano. Mas como a tecnologia tá evoluindo... Voa! Vem o T-Rex. Vai pegar. Ah! Pegou! Pegou o T-Rex. Ai, não tava multiplicado. T-Rex. Logo, logo, eles vão fazer um GPS que é... Vida real. Você vai ver. Vai aparecer vida real. Vai ser meio que um GPS em 3D. Isso tá... Mano, a tecnologia tá evoluindo de uma forma. Não, vai ser impossível errar. Porque você vai tá olhando tudo que você tá vendo. Ai, amigo. Imagina um GPS em 3D, assim, pra você ver. Em tempo real. Vamos dizer, em 3D não, mas em tempo real. Você viu tudo que você tá vendo mesmo, só que no GPS. Então, mano, o jeito que a tecnologia tá indo... Isso é o futuro. Aumente, amigo. Mas acabei de aumentar pra 80? Foi agorinha, 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 agorinha. Vamos rodar 10 no turbo. Não rodou nenhuma no turbo. Calma. Não tava no momento. E agora... Opa, agora tá. Opa, calma. Não tava no momento. Nossa, faltou um Qzinho na primeira. É por isso que não usamos o turbo, tá? Só pra ficar claro. Ah! Ah, veio scatter. Agora que não era pra mim, velho. Você vai pegar seu bônus nesse Juin 20. Tá com coceira na cabeça, hein, piolenta. Mano... Ah, mano. Não tem vídeo, velho. Não, galera. Não é nada, não, viu? Tô sem piolho. Viu vocês? Me vê na rua. E por que que tá coçando tanto? Eu vi que esses dias uma pessoa comentou, tipo... Sério que vocês são de jaguarina? Sim, a gente é. Mas se você me encontrar na rua, não sou piolenta. Por favor. Mas eu acho que foi no segundo canal. Não deve falar no primeiro. Ai, no segundo? Ai, então por que tem que falar ali, mano? Ai, gente. Tô com uma coceira na cabeça, mas não é pior não. Foi só falar de P.O.I. Foi só falar, mano. É, é um negócio que a nossa mente... Ai, não virou oito conto, mas não veio o T-Rex. Cabeça verde? Beleza. Verdão. Dez na terceira. Nice. Ai, veio um difícil. Ai, amigo. Veio um difícil. Nice. Bianca, quebra a banca. Um, dois, três. Mano, só que não tá descendo direito. Não é como se com 160. Ô, com 160. Ele tá se mantendo. Sim. Então. Se a gente pegasse a funcionalidade aqui do bônus, o que ia acontecer? Poderia cair pra caramba. Nossa, só foi falar que tava conectando bem e parou. Cabeça verde? Ah. Eu acho que nós deveríamos pegar a funcionalidade. Sério. Tá falando sério? Vamos só mais um pouquinho. Calma. Vai que vem. Vou um pouco na de 80, tava conectando bem, velho. Essa de 1 e 20 tá muito ruim. Sério mesmo. Ó. Nossa. Falando? Ó o quê? Ah, não. Não, cachorrão. Te amo, malvadão. Você me ama? Não, malvadona. 10. Faltou um K, mano. Um K. Ah, acertei agora. Faltou o Cid também. Tá. Nossa, virou uma... Nossa, se viesse na primeira, mano. Mano, tá vindo o Wilder na segunda e não tá conectando. Esse aqui tá quebrando. Vamos pegar um de... Esse aqui, vai. Vamos ficar com 100zinha. Nô! Um, dois, cinco. 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 Normal é quatro. Vem oito rodadas. Já temos uma rodada a mais. Ah, ah. Se conecta. Ok. Beleza, uma rodada a mais. Vai nessa, vai nessa. Vai subindo... Mas tá difícil conectar. Tá, mas vai subindo o multiplicador, sim. Subir a rodada a mais. Beleza, vira J. Vira J. Ah, ah. Não, mano. Não tinha um Q, mano. Virou logo que não tinha, cara. Multiplicador tá aumentando. Manda mais rodada. Mais rodada, mais rodada. Boa. Beleza, tá. Cinco conto. Mais rodada. Mais rodada, tá. Boa. Quase ficaria aqui. Cinco rodada e conectou. Vai. Não para, não para. Beleza, mais uma. Oito X, Bianca. Vamos lá. Tá difícil, hein. Tá difícil conectar. Foi pouco. Ah. Cabeçudo. Vem o K. O Verdão. Vem, Verdão. Ah, não. Mano, esse que ele ia forrar. Vai, 10X, cara. Nice. Vira esse Wild. Vai, conecta. Ai, não conectou. Vem o 10 da primeira. Um 10 da primeira. Ai. Mas ganhamos mais uma rodada. Beleza. Duas. Duas. Nossa. Tem chance de forrar ainda, amor. Muita chance. Muita chance mesmo. Nice. Boa. Vira o K. Continua. Ai. Dessegurado o J. Faz uma conexão boa, cara. Vira K. K. Vira K, que porra. Não. Ia virar o Wild. Ele não está virando o que a gente precisa. Não está virando o Wild. Mais uma rodada. Nossa. O problema com o multiplicador está bem alto, só que não conecta. 14X, mano. Vai, garoto. Nossa. Boa. 15X. Faltou um J, mano. A última rodada. Ah, velho. Não é possível. Bônus de 30, 12 conto. Mais um ou não? Você que sabe. Tudo qual é o que sabe, né? Já quebrou a banca. Mas veio uma rodada a mais de novo. Tá. Bora. Agora tem que forrar, por favor. Dê minha mão, amigo. Tá bom. Começou ruim. Nossa, começou muito ruim. Então, manda duas rodadas extra aí. Nossa. 5 conto. Nossa, a mesma coisa que a outra. Por que não continua? Faltou um J, para continuar. Nada segundo. É. Nossa. Vai ser fuma, hein? Beleza. Boa. Duas rodadas. Duas rodadas que a gente perdeu no começo, voltou. Vamos embora. Só continuar agora. Conexão. Nossa. Nossa. Não é impossível que não vai conectar mais nada. Beleza. Boa. Deserrope, pila. Ai, vem lá na primeira. Ai, na primeira. Vem, deu. 7 conto. O J vai pegar agora, Bianca. Meu Deus. 24 pilas. Continua, 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 garoto. Ai. Mano. 53 pilas, mano. Mas o bônus devolveu. Tem que conectar mais alguma coisa. Beleza. Caiu do ar. Não caiu o ar. Tem que conectar mais, mais. Ai, velho. Quase, Bianca. O negócio é o seguinte, Bianca. Eu vou pegar mais um de 30 só. E acabou. Como assim? Se nós não ganhar um de 30, nós vai embora. Beleza? Nice. 10 na primeira. Nice. 10 na primeira. Vai pegar esse já. Só veio o 10 agora. Beleza. Virou o yield. Virou o yield. Não para o verdão. Verdão na primeira. Vem. Palmeiras. Ai. Nossa, mas conectou bem, tá? Vai, vamos pegar um de 30. Mas por isso que eu não... Nossa, mas todos estão vindo rodados ao Miles. Bora. Boa, já veio mais uma. Não conectou, né? E ganhamos o multiplicador. Tudo bem, se vier assim. Aí já começou. Beleza. Vira a J ali, na segunda. Beleza. Vai pegar o Q também. E ganhamos mais uma rodada. Só que agora tá difícil conectar. Beleza. Mas já veio mais uma rodada. Vai aumentar o multiplicador. Acho que vai pra 5, 4. Beleza, que ele volta. Nossa. Tá bem ruim. Tem que vir rodada. Veio rodada, só pedi, tá vendo? É só pedi. O multiplicador já tá bom. Agora só precisa conectar. Beleza. 7 conto. Beleza. 3 conto. Ai, tem que continuar. Já veio metade, praticamente. Tem 6 rodadas. 5 rodadas. Metade das rodadas. Dá pra conectar. E o multiplicador tá muito bom. Ai, faltou um Q, mano. Um Q na primeirinha. Vamos. Tá. O 10 na primeira. Tá difícil. Veio. Veio. Limpo a área. Limpo a área. Ai. Ai. Eu tive seu cabeçudo na primeira. Nossa, tá difícil esse. Muito difícil. Nossa, quanto J. Beleza. Mais 4 conto. K. Ah, olha o A também. Tem mais um, eu acho. Não, acho que já foi. Vai dar pra pegar mais um. Mais um de 30. Certinho. Certinho. Então vai, galera. Ou a gente forra... Nossa, 6. 6. 12 rodadas, mano. 12 rodadas. É a hora. É a hora de forrar. Se não forrar agora, não forramos mais. Não forramos mais. Essa é a hora. Vai. Nossa, mas não conectou nada ainda. Mas tá bom. Tem que conectar no multiplicador. Nice. Nossa. 5, 4. Tem que ver que o multiplicador é maior. Meu Deus. 10. Veio rodada mais. Nice. Veio? Ai, boa. Mais uma rodada. Vamos nessa. 10 rodadinha. Dá pra brilhar. Dá pra brilhar. Vamos, coloca o ventilador mais pra cá. Que eu tô com fome. Tá. Veio o cabeçudo na primeira. Ai, não veio. Vai. Veio o cabeçudo. Ah, não. Cabeçudo, Birubiru. Faltou eu pedir. Faltou você pedir. Faltou eu pedir. Faltou, faltou. Nossa, quanto o quê, cara? Faltou só um. Faltou só um. Nossa. Conecta, menino. Vai, garotão. Tá difícil? Tá difícil pra caramba. Mano, esse jogo não tá conectando, cara. Nada. Boa. Vou chamar aqui na primeira agora. Não, só tem figura. Não vê o quê. Aí é osso. Pera aí. É isso, galera. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Ficamos aqui com 113. Eu deixei 113, não deixei redondinho, porque eu vou brincar um pouquinho ali com esses três pilhinhos off, tá? Tamo junto, então. Um grande abraço pra vocês. Beijo na bunda. Até segunda, galera. Galera, esse vídeo não foi uma forra, mas acontece, né? Acontece. Tamo junto. Um abraço e um beijo. Até o próximo vídeo. Falou. Beijo. Até o próximo. Tchau.